Vamos pensar no que será o limite da raiz quadrada de 100 mais x menos a raiz quadrada de x, à medida que x tende para mais infinito. E antes de mais, proponho que parem o vídeo e tentem pensar nisto sozinhos. Já tentaram? Então vamos olhar para o que aqui temos. Se considerarmos uma função definida por esta expressão, à medida que x tende para mais infinito, para onde tendem os valores da função? Aqui, por exemplo, temos um 100, um número relativamente grande, que vamos adicionar com x. Então, à medida que o x se torna cada vez maior, à medida que se aproxima de infinito, quando fica maior e maior e maior e maior, adicioná-lo com 100 vai fazer com que o 100 tenha cada vez menos importância. Então, o que estamos a dizer é que se pensarmos unicamente nesta raiz que aqui temos, esta parte aqui, a raiz quadrada de 100 mais x, vai tornar-se cada vez mais próxima do valor que tomará também a raiz de x. Estamos a dizer que se considerarmos isoladamente o limite da raiz quadrada de 100 mais x, à medida que x tende para mais infinito, vamos obter o mesmo limite que obteríamos ao calcular o limite, à medida que x tende para mais infinito, da raiz de x. E qual é ele? A raiz de x, à medida que o x tende para mais infinito, à medida que o x se torna cada vez maior, vai também ele tornar-se-lhe um valor cada vez maior e maior e maior. Portanto, este limite será igual a mais infinito. Então, se o limite da raiz de 100 mais x, à medida que x tende para mais infinito, é igual a mais infinito, e também o limite da raiz quadrada de x, à medida que x tende para mais infinito, tende para mais infinito, então temos aqui um problema. Temos aqui uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Mas, tal como acontece muitas vezes, quando nos deparamos com uma indeterminação, trabalhando ou manipulando esta expressão algébrica, conseguimos encontrar uma forma de a evitar, de a contornar. Vamos, então, pegar nesta expressão. Temos a raiz quadrada de 100 mais x, menos a raiz quadrada de x. Então, temos aqui uma diferença de duas raízes quadradas. E uma forma a que podemos recorrer para tentarmos evitar ter aqui as duas raízes quadradas, poderá ser multiplicar esta diferença pela soma destas mesmas duas raízes quadradas. Então, vamos tentar fazer isso, para ver se conseguimos contornar, se conseguimos evitar esta indeterminação. Então, vamos multiplicar, vamos multiplicar esta diferença pela raiz quadrada de 100 mais x, mas agora, em vez de menos, vamos pôr mais a raiz quadrada de x. Mas, claro, não podemos simplesmente multiplicar esta expressão por esta, porque iríamos obter uma expressão diferente da expressão inicial, e não é isso que nós queremos. Nós queremos uma expressão algebricamente equivalente à expressão inicial. Então, para isso, vamos também dividir por a mesma expressão. Vamos dividir pela raiz quadrada de 100 mais x, mais a raiz quadrada de x. Assim, se estamos a multiplicar por uma expressão, e a dividir pela mesma expressão, o que estamos a fazer, no fundo, é multiplicar por 1. Mas, agora, ao desenvolver este produto, vamos obter algo que nos vai interessar. Então, agora, com quanto é que vamos ficar? Isto vai ser igual, vamos ter um quociente, e no denominador, vamos ter apenas o que temos aqui. Vamos ter a raiz quadrada de 100 mais x, mais a raiz quadrada de x. E, no numerador, vamos ter a raiz quadrada de 100 mais x, menos a raiz quadrada de x, que vai multiplicar pela raiz quadrada de 100 mais x, mais a raiz quadrada de x. E, agora, o que é que estamos aqui a multiplicar no numerador? Reparem que temos aqui esta parte aqui, que aparece aqui, e também neste fator. Podemos chamar-lhe A. E temos também esta parte aqui, que aparece duas vezes, e à qual posso chamar B. E, nesse caso, o que é que aqui temos? Temos um A menos B, a multiplicar por um A mais B. Então, o que temos aqui é uma diferença de quadrados. Então, isto será o mesmo que ter A ao quadrado menos o B ao quadrado. Então, vamos ter o A ao quadrado, a raiz quadrada de 100 mais x ao quadrado, que é quanto? É 100 mais x, 100 mais x, menos o B ao quadrado. E quem é o B? É a raiz quadrada de x. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é apenas x. E tudo isto mantém-se sobre a raiz quadrada de 100 mais x, mais a raiz quadrada de x. E agora, olhando para o que aqui temos, o numerador vai simplificar. Temos mais x, menos x. Então, vamos ficar apenas com 100 no numerador. E o denominador continua a ser a raiz quadrada de 100 mais x, mais a raiz quadrada de x. Então, agora, vamos voltar a pensar neste limite que queríamos calcular inicialmente, mas agora, em vez desta expressão, vamos usar esta expressão a que chegamos e que é algebricamente equivalente à inicial. Queremos, então, calcular o limite à medida que x tende para mais infinito, não da expressão inicial, mas da nova expressão. A expressão dada por 100 sobre a raiz quadrada de 100 mais x mais a raiz quadrada de x. E agora, isto já está mais simples. Reparem que vamos querer o limite de uma expressão cujo o numerador é fixo, é 100, e que divide por uma expressão cujo limite é quanto? A raiz quadrada de 100 mais x tende para mais infinito. E a raiz quadrada de x também tende para mais infinito. Então, este limite será dado por 100 sobre mais infinito. E isto nós já sabemos quanto é. Isto é igual a zero. Reparem que o que estamos a dizer é que vamos pegar no 100 e o vamos dividir por números cada vez maiores e maiores. E se dividimos uma quantidade fixa por números cada vez maiores, o nosso quociente vai ser cada vez mais próximo e mais próximo de zero. E pronto! Conseguimos contornar a nossa indeterminação e calcular o limite desta expressão depois de a transformar nesta. E este limite é igual a zero.